Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. As que não conferiam com o número de eleitores, o TRE anulou as eleições de outubro de 94, depois da prisão de uma quadrilha que fraudava os votos. Para evitar esse tipo de problema, a justiça eleitoral criou a urna eletrônica. Chegou o momento em que se devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. E, por consequência, também a totalização mais rápida do resultado, evitando a contagem manual dos votos. Para tornar o sistema eletrônico de votação seguro e inviolável, vários mecanismos são utilizados. Todo o programa da urna fica disponível para a conferência antes da lacração e é assinado digitalmente por técnicos da justiça eleitoral e representantes de partidos políticos, ministério público e sociedade civil. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Também tem a emissão da zerésima, um documento que sai assim que a urna é ligada e garante que não tem nenhum voto no equipamento. Além disso, durante a eleição, acontece a votação paralela. Urnas são sorteadas e levadas para um local onde os votos são filmados. Desse jeito, é possível ter certeza que a urna está funcionando perfeitamente. Para deixar tudo ainda mais seguro, os votos dados na urna eletrônica também são gravados no registro digital do voto. Uma tabela onde a escolha de cada eleitor é armazenada e depois é embaralhada para evitar a quebra do sigilo. Mas o resultado da eleição no registro digital deve ser o mesmo do boletim de urna. Aliás, você sabe o que é isso? A urna que encerra imprime esse boletim de urna que tem as informações de municípios, zona, sessão, AUF, candidatos que foram votados com as suas quantidades de votos, os votos de legenda, os votos de cada partido. Quer dizer, na verdade é um extrato do que houve na urna, é a apuração daquela sessão. Antes de cada eleição, é realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Especialistas são convidados para virem ao Tribunal Superior Eleitoral e tentar quebrar as barreiras de segurança da justiça eleitoral. Ah, gente, faltou o mais importante. A urna eletrônica não tem nenhuma conexão com a internet. É impossível para um hacker entrar no equipamento. E os votos são armazenados em mídias digitais e transmitidos para totalização em uma rede exclusiva da justiça eleitoral. Várias barreirinhas de segurança, digamos assim, encadeadas que tornam a fraude inviável. E isso é evidenciado nessa história de 20 anos da urna eletrônica, onde não há sequer um registro de fraude, várias suspeições, todas elas devidamente investigadas e não há nenhum registro de fraude comprovado. Legenda Adriana Zanotto